CAPÍTULO VII DA COMUNICAÇÃO SOCIAL Artigo 200. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado, os princípios da Constituição da República, e da legislação própria sendo que Inciso I. Não será permitida veiculação, pelos órgãos de comunicação social, de propaganda discriminatória de raça, etnia, credo ou condição social. Inciso II. Nos meios de radiodifusão sonoros, o Poder Legislativo terá direito a um espaço mínimo de 30 minutos nos dias em que realizar sessões, para informar sobre suas atividades. Artigo 201. A lei criará mecanismos de defesa da pessoa contra a promoção, pelos meios de comunicação, da violência e de outras formas de agressão à família, ao menor, à ética e à saúde. Artigo 202. A política municipal de comunicação, dentro de áreas jornalísticas, e afins, promoverá seu desenvolvimento, respeitando o seguinte. Inciso I. Prioridade à finalidade educativa, artística, cultural e informativas. Inciso II. Promoção da cultura em suas diversas manifestações assegurado, o desenvolvimento da cultura produtiva dos meios de comunicação e da publicidade. Artigo 203. O município dispensará proteção especial à família, assegurando condições morais, físicas e sociais indispensáveis à sua segurança e estabilidade, sendo que inciso I. A lei disporá sobre a assistência aos idosos, à maternidade e aos excepcionais. Inciso II. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas. A linha A. Estímulo aos pais e a S. Organizações Sociais para a Formação Moral, Cívica e Intelectual da Juventude. A linha B. Colaboração com as entidades assistenciais, que visem a proteção e educação de crianças. A linha C. Amparo a S. Pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar. A linha D. Colaboração com a União, com o Estado e outros municípios para a solução do problema dos menores desamparados, através de processos adequados de permanente recuperação, com a criação de um centro de amparo pela municipalidade. Artigo 204. Compete ao município suplementar a legislação federal e estadual, dispondo sobre a proteção a S. Pessoas portadoras de deficiências, garantindo-lhes o acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de transporte coletivo municipal. Parágrafo único. No âmbito de sua competência, a lei municipal disporá sobre a adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público, a fim de garantir o acesso adequado a S. Pessoas portadoras de deficiências. Artigo 205. O município colaborará com a União, com o Estado e com outros municípios para a solução dos problemas dos menores desamparados, através de processos adequados de permanente recuperação. Artigo 206. Os órgãos públicos e privados somente poderão implantar programas de planejamento familiar, que tenham também em vista a melhoria das condições de trabalho dos cônjuges e da habitação, saúde, educação, lazer e segurança da família. Artigo 207. Lei municipal determinará a elaboração e execução de políticas e programas destinados à assistência devida gestante, à nutriz e ao menor. Artigo 208. O município e a sociedade têm o dever de amparar as pessoas idosas, mediante políticas e programas, que assegurem participação na comunidade, defendam sua saúde e bem-estar, de preferência no próprio lar, e impeçam a discriminação de qualquer natureza. Artigo 209. Qualquer forma de discriminação da mulher no município, será punida na forma da lei. Artigo 210. O município garantirá a inclusão no ensino médio de conteúdo sobre as lutas das mulheres, resgatando a história da mulher na sociedade. Artigo 211. Serão garantidas creches e pré-escolas municipais em áreas definidas pelo Conselho Municipal de Educação para o Atendimento das Necessidades e Biopsicossociais na faixa de 0 a 6 anos. Artigo 212. Observado o princípio fundamental de dignidade da pessoa, a lei disporá que o sistema único de saúde, garanta as informações à mulher sobre o seu próprio corpo, e os recursos educacionais, científicos e assistenciais para que a mulher, o homem, ou o casal possam ter a livre opção tanto para a procria, como para não o fazer, vedada qualquer atuação coercitiva ou indutiva de instituições públicas ou privadas. Parágrafo único. Os serviços de saúde no município, deverão garantir à mulher, o acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais, esclarecendo os resultados, indicações e contraindicações. Artigo 213. O município garantirá assistência integral à saúde da mulher em todas as fases de sua vida, através de implementação de uma política adequada, assegurando assistência à gestação, ao parto e ao aleitamento, voltando-se para a prevenção das doenças em especial a do câncer ginecológico. Artigo 214. Será fiscalizada a produção, distribuição e comercialização de processos químicos ou hormonais e artefatos de contracepção, proibindo-se a comercialização e o uso em fase de experimentação. Artigo 215. Caberá à rede pública municipal pelo seu corpo clínico, prestar atendimento médico ao aborto, nos casos previstos no Código Penal. Parágrafo único. Serão respeitadas as convicções éticas, religiosas e individuais dos envolvidos. Artigo 216. O município adotará medidas de controle de intervenções cirúrgicas cesarianas e medidas de indução do parto natural. Artigo 217. O município garantirá especial atenção à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente suas funções nos tipos de trabalhos comprovadamente prejudiciais à saúde do nascituro. Artigo 218. A infraestrutura para satisfação das necessidades físicas e biológicas dos empregados e clientes de estabelecimentos comerciais será disciplinada em lei. Artigo 219. O município incentivará as empresas para que construam creches para filhos de seus empregados no próprio local de trabalho. Artigo 220. O município garantirá, mediante incentivos específicos nos termos da lei, a criação de mecanismos de estímulo ao mercado de trabalho da mulher. Artigo 221. O município assegurará o direito à prestação de concurso público independentemente de sexo, estado civil ou religioso. Artigo 222. Ao município, competirá a punição ou abuso, violência e exploração, especialmente sexual, da criança, do adolescente, do idoso e também dos desvalidos, como previsto no capítulo 3º, artigo 51, da Constituição Estadual. Artigo 223. O município garantirá a criação e manutenção de abrigos de acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica, com acompanhamento médico, psicológico e social, bem como auxílio para subsistência, criando, junto aos abrigos, creche para seus filhos. Parágrafo único. Serão garantidos acompanhamento e reciclagem, pelo movimento de mulheres, para as pessoas que irão trabalhar diretamente com as vítimas de violências assim, como para familiares das vítimas. Artigo 224. Ao município, competirá, através da Câmara Municipal, garantir a criação de comissão permanente dos direitos da mulher, que poderá realizar sessões abertas. Artigo 225. A lei criará e disciplinará, além do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, os da criança, e do adolescente, da mulher, do consumidor, da educação, da cultura, do desporto, do turismo e lazer, da ecologia e meio ambiente, da saúde, do excepcional, da defesa dos direitos da pessoa portadora de necessidades especiais, estabelecendo suas atribuições e critérios de auxílios à administração municipal. Parágrafo 1º. São atribuições dos Conselhos Municipais. Parágrafo 2º. Na composição dos Conselhos Municipais, um terço dos seus membros será indicado pelo prefeito, um terço, pela Câmara Municipal, após aprovação de projeto de resolução específica, e um terço constituído por representantes da sociedade civil organizada. Partigo 226. O município, na sua realização de amparo a esse pessoas idosas, deverá criar e manter, em todos os seus distritos, núcleos de terapia ocupacional para idosos. Partigo 227. Sobre o funeral daquele que ganha até um salário mínimo, não incidirá imposto sobre serviços, ISS. occurring Allycle do reivícico. Partido 238. Sobre o funeral daquele que ganha até um salário mínimo, não incidirá informações Então, todas as notícias são como freitas algumas cidades, cultural de kollat 할 necessities e